Quem que é esse aqui, irmão? Esse aqui é o Mike Baguncinha, famoso. Lendário. Lendário. Prazer te ver. É isso aí, pessoal. Inclusive, eu tô até, pra não passar vergonha, eu tive que colocar o meu velho e esquecido colete à prova de balas. Pra acompanhar e ter a honra de conversar hoje com essa lenda, antigamente SWAT, agora já tá indo pro FBI, Mike Baguncinha. Beleza, mestre? Sim. O que a gente te trouxe a Goiânia? É, a única coisa em Goiânia é praticamente as gravações e treinamentos policiais que eu faço. E aí ontem parece que teve uma... chegando aqui você foi abordado pelo pessoal do giro? Você tá armado? Não. Não, aquilo lá era só um... é como se fosse um treinamento, táticos especiais. Um treinamento? Treinamento. E aí depois você foi lá no batalhão? Depois ele foi lá no batalhão, aí lá nós trocamos umas ideias e dei mais algumas instruções de operações táticas pra ele. Pessoal, melhor polícia de Goiás do mundo inteiro. Mike, hoje você tá morando onde? Eu... hoje eu tô... não moro, mas eu fico mais na casa da minha mãe que é em Betim, Minas Gerais. E pretende voltar pros Estados Unidos quando? É... por enquanto não tem data certa ainda que estão aguardando a... é... mexer com o passaporte e o visto. Aí mexendo com essas coisas assim, aí depois vou tá indo pra lá. Pra fazer prova no Capitório, que é a central de comando das Forças Armadas, terminando as provas lá, treinamento no campo de treinamento na Vigine, treinamentos, provas de tiro e depois trabalhos especiais. Agora tem um lance aí que falam de uma bike aí sua aí, a sua bike mais recente aí, que você consegue colocar uma... uma velocidadinha até mais ou menos nela, né? Ó, essa é uma bike Calói, é uma bike 2019-2020, que numa reta eu já passei num sinal a 340 km por hora, jogando na sexta marcha, eu cheguei a acelerar ela até 360 km por hora. O Mike tá me contando aqui, agora você tá também com essa especialidade aí, de fazer a segurança, de acompanhar grandes estrelas, né? Começou por quem? Começou foi pela Hungria. A gente é grande, né? Não, não, só. Ela é quase do meu tamanho. Depois da Hungria, quem que você fez a segurança aí? A Hungria foi César Menotti Fabiano. Formar como atirador, que é um sniper. 17 anos de carreira. Eu acho muito, 17 anos da vida. Terminando o show do César Menotti, foi o Luan Pereira. Aí do Luan Pereira, o último agora, Felipe Araújo. Do aeroporto até o local do show, dentro da van executiva com ele, trocando ideia até ao show. Como é que você pegou a experiência aí pra fazer esse tipo de segurança de grandes estrelas? Lá nos Estados Unidos você já tinha feito isso? Sim, sim. Eu já tinha feito isso. Eu trabalhei como guarda-costas e motorista da sobrinha do George W. Bush. Fiquei mais ou menos seis meses com ela e depois seis meses com o Barack Obama. Conheceu o Obama? Conheceu o Obama. Trabalhei por seis meses com ele. Ele é gente fina? Sim. Quantos anos nos Estados Unidos? Só dentro da SWAT já tem 18 anos de trabalho. E agora a missão é nova, né? A missão é nova. A SWAT ficou pra trás. A SWAT agora vai ficar só na mente, porque agora, novo esquadrão policial, que é o FBI. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Das histórias das operações especiais do Mike. Tem algum que você gosta mais, que te chamou mais atenção? Cara, eu acho que a que mais marcou foi a baguncinha lá na Califórnia. Que ele mandou não sei quantos caras... Aquela lá foi pesada. Foi, foi. Agora o Mike tá mais sossegado. Tá, agora ele tá. Mas tá fazendo os treinamentos e daqui a pouco ele volta pra lá de novo. Você tá com algum BO, algum problema aí pra ter trazido o nosso especialista pra ser seu segurança? Cara, então, o Mike Baguncinha fez uma baguncinha grande em Goiânia, certo? A gente tem um carro conversível, que a gente cortou o teto, rodou os bares de Goiânia, parou Goiânia literalmente. Se não fosse ele, eu nem sei se teria dado tudo certo. Mas graças a Deus e a ele, o trem saiu tudo nas normalidades. O pessoal tá reconhecendo aqui em Goiânia, Mike? Você tá uma lenda aqui também. É muitos, né? Em muitos lugares. É praticamente em todos os lugares. É, em Goiânia, Brasília, estive em Brasília também. É, em São Paulo também. Foi adoidado, não parou um minuto sequer. Hoje eu tive a honra de ser, de entrevistar e até ficar bem protegido aqui, bem guardado, pelo Mike Baguncinha. Curtiu tá aqui com a gente? Tranquilo. New total. Demais. O que é 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 o que Obrigado.